Bom, o sistema permanece instável, a gente está tentando reverter esse quadro de todas as maneiras. A princípio, só na carteira profissional. O seguro-desemprego, a intermediação mão de obra permanece estável, está tudo ok a princípio. Há alguns meses, a estabilidade no sistema do CINE vem causando transtorno à população na hora de emitir a carteira de trabalho. Mas, de acordo com a coordenação do CINE, esses problemas estão com os dias contados. Até a gente, hoje, está vindo técnicos de Porto Alegre para tentar mexer no sistema, para tentar reverter a situação. Que a gente não está conseguindo atingir a expectativa do cidadão, né? Que a gente estava em média com 50 agendados por dia e a gente está conseguindo atender em média de 15 a 20 pessoas para fazer a carteira profissional. Isso acaba gerando transtornos e problemas, né? As pessoas precisam e necessitam da carteira profissional. É só a carteira profissional que a gente está tendo problemas no momento, mas a gente está tentando, quanto mais rápido possível, solucionar esse problema. Afinal, já está patinando desde o dia 18 de maio. Isso prejudica muito o cidadão que está à procura de emprego. Os jovens estão à procura de estágio também, ou que já conseguiram estágio. E pessoas que perderam, ou as carteiras foram furtadas. Então, isso prejudica muitas pessoas que estão à procura e querem, ou já estão trabalhando, querem assinar a carteira, né? Ok. Ok.